Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia analisa projeto de lei do Executivo do Estado que autoriza o governo a contratar empréstimo no valor de R$ 220 milhões. Segundo o PL, o recurso será investido em habitação, saneamento e infraestrutura. Um levantamento deste ano da Fundação Getúlio Vargas aponta que o Amazonas possui maior déficit habitacional do país. O índice nacional é de 9,3%, mas a falta de moradia no Estado chega aos indicadores de 25,4%. A falta de políticas públicas para resolver o problema causa moradias irregulares e sem acesso aos serviços básicos de água encanada, esgoto e energia elétrica. Só para se ter uma ideia, uma recente pesquisa do IBGE mostra que 53,3% das residências da capital Manaus são de ocupações subnormais. Já está em tramitação aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia um projeto de lei que autoriza o governo a contratar empréstimo no valor de até R$ 220 milhões para o Programa de Habitação do Estado. Segundo o projeto de lei, a operação de crédito será realizada com o Banco do Brasil com garantia da União. Dos R$ 220 milhões, R$ 150 milhões serão investidos para a habitação para famílias de baixa renda. Os outros R$ 70 milhões vão ser destinados para o sistema de esgotamento sanitário, abastecimento de água, requalificação urbana e manejo de águas pluviais. O governo defende a viabilidade do recurso para reduzir o déficit habitacional e também a desenvolver a infraestrutura dos municípios contemplados diante das desigualdades sociais. O projeto de lei tramita em regime de urgência na CCJ da Aleã e deve ser debatido em plenário.